O deputado Beatriz Sequeiro O deputado Cleitinho Azevedo Às 14 horas e 11 minutos, sabendo o número regimental, a presidente declara aberta a reunião O deputado Bernardo Bucidas, segundo secretário ad hoc Procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições O deputado Cleitinho Azevedo, primeiro secretário ad hoc Lê a correspondência constante de ofícios Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos Para o grande expediente Quando lhes são encaminhados o projeto de resolução número 146 barra 2021 Os projetos de lei números 3087 a 3091 barra 2021 Os requerimentos números 9.135 a 9.138, 9.140, 9.143 e 9.144 barra 2021 Em comunicação da Comissão de Defesa do Consumidor Proferem discursos o deputado Bernardo Lucida, a deputada Celise Laviola Os deputados Bruno Engley e Cleitinho Azevedo e a deputada Beatriz Serqueira Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase Momento em que a presidente da ciência da comunicação hoje apresentada Nesse passo são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez Os pareceres de redação final do projeto de lei número 2937 barra 2021 Os projetos de resolução números 138, 139, 141, 142, 143, 144 e 145 barra 2021 E dos projetos de lei números 138, 143, 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 14 2.092, 2.275, 2.306, barra 2020, 2.658 e 2.849, barra 2021. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a aprovada. Com a palavra, deputado professor Cleito, nas funções de primeiro-secretário, para proceder à leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema. Mensagem número 151, barra 2021. Encaminhando o veto número 27, de 2021, veto parcial, à proposição de lei número 24, 847, de 2021, que altera a lei 19, 095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o marketing direto, ativo e cria a lista pública de consumidores para o fim que menciona. E as leis número 6, 763, de 26 de dezembro de 1975, e número 15, 273, de 29 de julho de 2004. Muito obrigado, deputado professor Cleito, obrigado, deputado Betão. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado André Quintão. Obrigado. 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 Presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhoras deputados, senhores deputados, público que acompanha essa reunião pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Infelizmente, hoje, 8 de setembro, para registrar aqui dessa tribuna, e essa é uma obrigação de qualquer agente político que defende a democracia, que defende a dignidade humana, que defende um padrão de convívio social, registrar aqui um misto de indignação com perplexidade. pelos atos realizados e preparados sobre a liderança do presidente da República no dia 7 de setembro. Culminou essa preparação no dia 7 de setembro. Nós, democratas, sabemos e defendemos a liberdade de organização, de mobilização, de expressão das ideias, o pluripartidarismo, as ideias divergentes. É assim que ocorre no mundo inteiro, pelo menos na maioria dos países. Você tem segmentos conservadores, segmentos progressistas, segmentos que são mais alinhados com o pensamento de esquerda, outros com o pensamento de direita, mas cabe ao regime e ao sistema democrático organizar o funcionamento político para que as decisões tomadas preservem as decisões que afetam beneficamente, positivamente, a maioria, o ideal coletivo, o bem público, o interesse público. O que aconteceu ontem não foi isso. As mobilizações realizadas pelo Presidente da República tinham como um dos objetivos atentar contra pilares da democracia. E aí, independente de ser de esquerda, de centro ou de direita, cabe a nós, principalmente que estamos, vivenciamos o Parlamento, fazer essa defesa enfática da democracia, das suas instituições, mesmo reconhecendo que as próprias instituições devem se renovar, devem também buscar seus aperfeiçoamentos cotidianamente, seja o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o próprio Poder Legislativo, e sempre buscando uma sinergia maior, uma interação maior com a sociedade e abrindo a esta própria sociedade espaços de participação e influência maiores nas decisões tomadas por essas instituições. Olha, deputado doutor Jean, ontem, 7 de setembro, uma data importante na historiografia, na trajetória do nosso país, comemora-se a independência, 199 anos, ou seja, próximo do bicentenário da independência e o Brasil atolado em múltiplos problemas, o papel do Presidente da República, que, após ser eleito, governa para todos, ou deveria governar para todos e para todas, ele deveria ter canalizado suas energias para buscar respostas a demandas urgentes e necessidades concretas da população nessa quadra histórica do nosso país. Um país que está próximo das 600 mil mortes com essa terrível pandemia. Um país que ainda não universalizou o acesso e a disponibilidade de vacina de maneira completa para o conjunto da sua população, o que, inclusive, acarretou milhares de mortes. E a CPI da COVID tem mostrado as responsabilidades ou as irresponsabilidades do governo federal nesse sentido. O presidente devia estar preocupado com a queda em média de 10% na renda do brasileiro e da brasileira na pandemia. Imagine 10% na queda, 10% na média, e a gente sabe que as pessoas mais pobres tiveram uma queda maior, ou com os dados da insegurança alimentar entre moderada e grave, 56% da população brasileira em insegurança alimentar e nutricional, mais de 100 milhões de pessoas. Insegurança alimentar grave atende pelo nome de fome, 9%, quase 20 milhões de brasileiros e brasileiras. o aumento da pobreza extrema, o aumento do desemprego. Vejam agora o PIB do último trimestre, um PIB negativo, crise hídrica, crise energética, risco de racionamento, aumento do preço dos combustíveis, gasolina, 7 reais, um botijão de gás, 100 reais, aumento na conta de luz, aumento no preço dos alimentos, do arroz, do feijão, da carne bovina, do frango, de tudo. Então, parece que o Brasil não tem problema para ser enfrentado. O presidente se dá ao luxo em nome de arregimentar aqueles que estão sendo provavelmente enganados ou manipulados com fake news e outras estratégias, ele se utiliza de uma data dessa para atacar as instituições. E isso é que é o mais grave. porque ele está atacando a democracia. Ele volta com essa história do voto impresso de novo, isso já foi debatido lá na Câmara dos Deputados. Ele incita a desobediência a atos do Supremo Tribunal Federal porque não se ataca apenas um ou outro ministro. se você incita desobediência a atos do Supremo, uma decisão tomada por um dos seus integrantes, você está incitando desobediência ao Supremo. A forma de tratamento, os arroubos antidemocráticos. deputados. doutor Jean e demais deputados e deputadas, um momento de indignação porque o brasileiro e o Brasil não merecem isso. Nós tínhamos aqui, nesse momento, é estar debruçados em como superar esses desafios. Será que o presidente, infelizmente, parece que não, será que não se sensibiliza, não tem compaixão com pessoas na fila para comer e comprar osso? Ou as pessoas que estão por necessidade morando precariamente ou estando precariamente nas ruas das grandes e médias cidades por absoluta falta de lar, de emprego e de renda? Será que o presidente não se comove com as 570, 580, quase 600 mil famílias que perderam pessoas próximas, queridas? Será que ele não se preocupa em imunizar completamente com a segunda dose e até agora o debate da terceira dose? O maior número de brasileiros e brasileiras evitando a propagação da pandemia que apresenta novas variantes? Olha, não imaginei na minha vida, depois de tantos anos de luta para consolidar a democracia, viver e acompanhar episódios como o de ontem, que tem repercussões. Hoje mesmo já tinha grupos de direita querendo invadir, depredar o Ministério da Saúde. O sinal dado pelo presidente é de desunião, de intolerância, de violência. então é muito, muito importante mesmo que as instituições reajam. As instituições reajam. Congresso Nacional, o Supremo, os partidos políticos, a sociedade civil organizada, porque a democracia é um bem muito importante para uma sociedade. E repito, as instituições podem cometer erros, as instituições são falíveis. o nosso próprio partido PT foi muitas vezes prejudicado ou injustiçado pelas instituições. A própria mídia, mas nós temos a obrigação de defender e melhorar esse funcionamento democrático. E não simplesmente atacar. Então, é muito grave. Felizmente, ontem mesmo, instituições sérias, responsáveis, que já há muitos anos realizam no 7 de setembro mobilizações numa outra perspectiva. E aqui eu destaco o grito dos excluídos, realizado há 27 anos, em defesa da justiça social, da igualdade, em defesa dos mais pobres. Felizmente, existem instituições e hoje, não só a igreja católica, mas houve já uma ampla adesão de outras igrejas e movimentos ao grito dos excluídos. Felizmente, anualmente, tem no calendário da cidadania essas mobilizações para mostrar um outro caminho, um outro rumo. Mas, sinceramente, nesse momento de tanta dor, de tanta aflição, de tanto desemprego, de tanta pobreza, de tantas mortes, de tanta fome, de tantos reajustes, de tantas privações, nós termos que despender energia e temos que despender, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Eu não menosprezo ou subestimo as intenções golpistas do presidente da república. Então, é muito importante, e eu fiz questão, de aqui hoje, já no início dessa reunião, Minas Gerais tem um papel importante, Minas Gerais é um bastião da liberdade, da democracia, e aqui eu não estou falando de partidos políticos simplesmente, eu falo aqui das instituições políticas, é importante que elas se manifestem em defesa da democracia, da paz, da tolerância, e sempre aperfeiçoando as instituições democráticas. Mas não há um melhor sistema político do que a democracia, e cabe a nós defendê-la, e cabe a nós não perdermos em nossos horizontes as demandas concretas e objetivas da população brasileira e mineira. Paz, emprego, saúde, renda, dignidade humana. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado ausência, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente Antônio Carlos Arantes. Boa noite, deputado Carlos Pimenta. Boa tarde. Boa tarde aos servidores da casa, aos colegas, deputados, deputadas. Meu caro Carlos, Antônio Carlos, na semana passada eu estive visitando aqui no município de Bocaiuva, no distrito de Engenheiro do Labela, a barragem da Caatinga. É uma barragem extremamente importante, porque ela está localizada no meio do projeto de assentamento Betinho, PA Betinho, esse grande sociólogo bocaiuvense, falecido, mas que deixou toda a sua vida como exemplo a ser seguido. E, naquele momento, eu cheguei a fazer um vídeo e eu fiquei extremamente chocado com o que eu vi. Uma barragem que tem quase um quilômetro de comprimento, só o maciço da barragem, quase um quilômetro de comprimento, uma barragem que armazena milhões e milhões de metros cúbicos de água e essa barragem hoje, ela está na responsabilidade do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. e o INCRA já há muito tempo, desde 2019, havia pedido ao Instituto Brasil, eu estou com um documento aqui na minha mão, o Instituto Brasil, ele havia pedido um laudo de estabilidade dessa barragem e ninguém tomava conhecimento desse laudo e hoje eu tomei conhecimento desse laudo que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas a barragem ela é extremamente importante. Nós estamos vivendo aqui, Antônio Carlos, no Norte de Minas, agora mesmo em Montes Claros, eu estava olhando aí o clima, os dados do clima, nós estamos aí com 35 graus centígrados, a umidade relativa do ar está próximo a 25%, já há vários meses nós não temos chuvas aqui na nossa região, os rios estão secando, os córregos já secaram, as barragens estão em níveis críticos e então nós estamos vivendo aí a pior das secas, a seca das secas e a população está passando por essa necessidade muito grande. Nós temos comunidades que estão sem água para poder beber, a água ela é encaminhada por caminhões pipa num programa do governo do estado, do governo federal, e das prefeituras municipais. E lá na barragem da Caatinga, através dos vídeos, eu vou passar esses vídeos aí na comissão de agropecuária e na comissão de assuntos municipais, porque é uma questão que envolve muitos municípios, a água da Caatinga, ela está sendo jogada propositadamente por deliberação e determinação do INCRA, está sendo jogada sem nenhuma utilidade para as quase mil famílias do projeto P.A. Betinho e para abastecimento de água de Dolabela, engenheiro Dolabela, que é o distrito, e também para Bocaiuva. está indo rio abaixo, córrego abaixo, e ela vai desembocar no rio Jequitaí. Eu fiquei indignado, porque eu qualifico como um crime que está sendo cometido contra o povo norte-mineiro. Falei isso, na minha fala, no meu vídeo, eu pedi ao INCRA que pudesse tomar uma posição, pedi ao governador Romeu Zema que não é, a barragem não é de competência e de responsabilidade do governo do Estado, mas como governador, por saber que é um homem sensível, uma pessoa preocupada com os problemas mais sérios, mais graves, eu pedi ao governador que pudesse interferir junto ao governo federal e mandar, pedi ao INCRA para fechar as portas, o vertedouro da barragem da Caatinga. Isso não foi feito. Aliás, o INCRA, ele tem o constante costume de não dar ouvidos às coisas sérias. Ele não cumpre o seu papel de colonização, ele não cumpre o seu papel de reforma agrária, porque se cumprisse, ele estaria protegendo as pessoas que moram no PA Betinho. 20 anos atrás, eu disse que o PA Betinho era um sepulcro caiado, bonito por fora, cheio de propaganda, como o projeto de assentamento que mais deu certo no Brasil, usou até o nome do sociólogo, do bucaiuvense, o Betinho, mas por dentro esse projeto PA Betinho, ele sofre muito, porque as pessoas que ali moram não têm água para beber e a barragem da Caatinga está a poucos quilômetros das casas. o pessoal tem problema de construção de moradias e o programa de habitação para o PA Betinho, pelo que eu sei, ele está com milhões de reais há muitos anos depositados e as pessoas não conseguem ter acesso a esse recurso. É um sofrimento sem fim, é um sofrimento que dá dó e agora corta o nosso coração e vê que a água toda jogada fora. Mas hoje, presidente, eu fiquei sabendo o porquê da inoperância do INCRA, da falta de sensibilidade do INCRA. No dia, em abril do ano passado, o INCRA pediu um laudo de verificação da estabilidade da represa da barragem da Caatinga. E agora eu vou fazer a leitura deste laudo. Eu tomei conhecimento hoje e não vou falar de onde eu consegui esse documento. por quê? Para não comprometer parceiros. Mas o INCRA ele pediu, ele contratou o Instituto Brasil aí de Belo Horizonte para fazer o laudo. O empreendedor é o INCRA, nome da barragem, barragem da Caatinga, município do Bocaiúva, data da última inspecção, 27 de abril de 2019. classificação da barragem da liberação Coupan, número 87, sem informação. Então tá, vamos lá. Declaro, isso aqui é um laudo da doutora Rafaela Baldi ou Baldi Fernandes, engenheira civil e geotécnica que fez esse laudo. Declaro para os devidos fins de acompanhamento que realizei inspecção de segurança regular da barragem, estrutura acima especificada conforme relatório de auditoria técnica de segurança de barragem elaborada em abril de 2019. Ressalta-se que essa declaração considera a situação da estrutura na data da inspecção, ou seja, em abril de 2019, dois anos atrás. E sendo assim, na data da inspecção, a mencionada estrutura não encontra-se com estabilidade física e frente à passagem de cheias. Vou abrir um parênteses. Agora, a partir de outubro, novembro, dezembro e janeiro, nós temos um período de quatro meses chuvosos aqui na nossa região. Também lá na região da barragem da Caatinga. Essa barragem, todo ano, ela enche, já ultrapassando a cota máxima e depois o íncara vai lá e abre as válvulas. Ó, faz isso, abre as válvulas. Então tá. Conforme as condições descritas no relatório supracitado, a recomendação é que a estrutura seja descomissionada e descaracterizada imediatamente em função da complexidade das obras de recuperação e do alto risco associado a qualquer intervenção que seja proposta. Conclusão, estabilidade não garantida pelo auditor. Belo Horizonte, 8 de maio de 2019. ou seja, meu caro presidente, nós temos uma barragem construída há muitas décadas atrás, ela já apresenta alguns pontos de infiltração, na hora, na semana passada quando eu fui lá, eu não vi nenhuma infiltração, porque o íncara abriu as comportas e a água recuou do maciço, está uns cinco metros do maciço, da barreira. Muito bem, então, é uma barragem condenada, mas o íncara não tem sequer a responsabilidade, sequer o cuidado, sequer a preocupação de dizer, olha, a barragem está condenada, nós vamos descomissionar a barragem, mas nós vamos recuperá-la. De um lado, nós temos o perigo de um rompimento da barragem nas próximas cheias que devem ocorrer agora em outubro e em diante, mas o íncara não apresentou nenhum projeto. O Ministério Público está sabendo disso. O Ministério Público já há alguns anos, ele já está atuando junto ao íncara pedindo uma solução e a solução que o íncara encontrou foi essa solução simplista de jogar fora as águas e não apresentar sequer um projeto de recuperação. Olha bem, então eu quero neste momento dizer que nós tomamos conhecimento desse documento do íncara. Não sei se o Ministério Público tem esse documento em mãos, mas deve estar sabendo. Nós vamos pedir ao Ministério Público, nós vamos propor uma audiência pública na Assembleia de Minas, convidar o íncara para estar presente, convidar outros órgãos importantes como a Codevásio, que tem expertise na construção de barragens, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que nós possamos ter uma posição oficial do íncara. É muito fácil, presidente, abrir as comportas, jogar fora o líquido mais precioso que nós temos aqui no Norte de Minas e que está fazendo muita falta, que é a água. Fácil foi abrir as comportas, fácil foi se calar, é um órgão omisso, o INCRA omitiu, em dois anos que o INCRA está omisso e se acontecer um desastre, Deus queira que não, nesse momento nós estamos imputando qualquer responsabilidade a um instituto de colonização e reforma agrária do nosso país, o INCRA, pela omissão por ter se calado e por não ter tomado nenhuma posição. Nós vamos querer que o INCRA faça um projeto. Se de um lado nós temos uma barragem condenada, por outro lado nós temos o líquido precioso de milhões de metros cúbicos tão importantes e tão essenciais à nossa região e ao Estado de Minas Gerais. Eu estarei, eu quero estar com o governador Rubio Zema, quero estar com os secretários que podem nos ajudar neste momento para que o nosso governador possa ir à Brasília, possa acionar a Brasília, acionar a bancada federal, acionar os deputados votados aqui na região. Eu faço um apelo ao deputado doutor Marcelo de Freitas, nosso deputado federal, eu faço um apelo ao deputado Zé Silva, que tenho certeza estar a par dessa situação. Eu faço um apelo ao deputado Lafayette Andrada, que foi votado na cidade de Bocaiuba, eu faço apelo ao deputado Paulo Guedes, eu faço um apelo a todos esses deputados, ao deputado Guilac Pinto, aos senadores, senador Rodrigo Pacheco, senador Carlos Viana, para que a gente possa tomar esta posição o mais urgente possível. Se tiver que esvaziar a barragem da Caatinga pelo risco de rompimento, e aí sim, nós vamos envolver muitas e muitas vidas que ficam abaixo da barragem, ela deve ser, estou entendendo agora, com o coração doendo, ela deve ser descondicionada, ela deve ser esvaziada, mas, concomitantemente, a uma atitude tão dramática, tão drástica, tão dolorida, o Inca tem a obrigação moral de apresentar um projeto de recuperação desta barragem, para que a nossa região possa fazer uso, o bom uso, o necessário uso destas águas neste momento de tanta dor, de tanta seca e de tanta sede. Muito obrigado, meu presidente. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, com a palavra o deputado Armin Santiago. Alô? Fica à vontade, deputado Armin Santiago, o que eu vi perfeitamente. Perfeito. Eu gostaria de, primeiramente, falar a respeito das manifestações ordeiras, pacíficas, que foram feitas ontem em todo o Brasil. Eu estive presente na de Montes Claros, onde a população, ela quer ter o direito de continuar com liberdade, e que não deixe ser implantado aqui no país o que foi feito lá em Cuba, onde quem fala alguma coisa vai para o paredão, ou na Venezuela, onde a polícia, política, né, do ditador acaba reprimindo as pessoas. Vi também pessoas que ficaram quase 16 anos no poder e que não quiseram fazer praticamente nenhuma estrada no norte de Minas, não quiseram fazer a barragem de Congonhas, não quiseram fazer a barragem de Berizal, e que pegaram a dívida pública brasileira e levaram para quase 5 trilhões de reais, fazendo porto em Cuba, fazendo metrô lá na Venezuela, obras dos governos de esquerda da Nicarágua e da África com o suado dinheiro do pagador de impostos do Brasil. Aí eles se levantam todos e viram e falam assim, não, isso era empréstimo, vai lá no BNDES, pede aí para ver qual o empréstimo desse que está sendo pago, praticamente nenhum. E agora nós estamos vendo uma situação extremamente difícil, praticamente todos os poderes que se organizavam juntos, que ficavam satisfeitos. Nós vemos institutos de ex-presidentes da República que ganhavam aí 700 mil por palestra, 500 mil por palestra, um milhão por palestra, esse governo que negava e que negava as coisas essenciais, como por exemplo, o credenciamento de leitos de UTI, nesse que é o melhor programa de saúde do mundo, que é o SUS, mas que, infelizmente, nesses 16 anos de governo, levaram ao sucateamento da tabela. Inclusive, nós, quando o presidente da Comissão de Saúde, o pessoal da Santa Casa de Belo Horizonte, o Hospital 100% SUS, que sobrevive, ninguém nem sabe como, pela competência e pela vontade das pessoas que dirigem e trabalham naquele hospital, como em todos os outros, a gente vendo pagar aí pouco mais de um tono de 600 reais sua diária de UTI e, há quatro anos atrás, ela já custava quase 1.300. Tanto que, agora, na hora que precisou de UTI para os pacientes desse vírus chinês, nós, então, vimos que os hospitais não têm a menor condição porque tiveram que se endividar no banco, tiveram que ir à drogaria Araújo do nosso amigo Modesto, pegar um troquinho para o Baleia conseguir manter ou outros pegarem aí em supermercado um troquinho da população que paga impostos caríssimos e que esses impostos iam para o absurdo que foi feito. Nós vimos aí quase 16 anos de um governo onde nós vimos muita queimada na Amazônica onde nós vimos o norte de Minas continuar sofrendo com a escassez hídrica e também o Nordeste sofrendo com a escassez hídrica. E agora, quando tem queimada lá na Califórnia, quando tem queimada na Austrália, queimada em Portugal, provavelmente essa mesma turma, a turma do Sérgio Cabral, a turma do Cerveró, a turma do Renato Duque, a turma do Paulo Roberto Costa, a turma que deixava a Odebrecht ter aí contratos superfaturados lá fora, praticamente sem concorrência, essa turma que está conseguindo que os seus processos sejam todos cancelados, que as pessoas que devolveram dinheiro agora já vai poder pedir novamente para voltar o dinheiro e querer falar que a culpa é do Bolsonaro. e aí quando alguém se levanta a voz contra isso aí, alguém tem que pegar e botar chibata para calar a população. E aí a gente vê um ex-presidiário chegando e falando que, sem voltar, vai calar a mídia e a mídia acredita que aqueles que recebiam regiamente recursos do governo federal e dos seus bancos e órgãos dessa maneira que eles então vão ser poupados. Não, gente, quando chegar a questão de Cuba, aqueles que são amigos, aqueles que defenderam, às vezes são os primeiros que têm que ir para o paredão. E é isso que a gente viu a população ir para Brasília, encher aquela praça, ir para Paulista, ir para Copacabana, aqui para Avenida Sanitária, e encher a praça. Realmente uma demonstração impressionante, porque você vê a população ir para a rua quando é para tirar alguém, você vê a população querer direito de poder se manifestar, direito de poder que o presidente em tudo que ele faça ele não seja acossado, que tenha um processo toda vez que uma parte da oposição perde uma votação lá no Congresso, o que é que faz? Entra no judiciário e acaba tendo uma situação que deixe a vontade deles prevalecer. Então, realmente, muito complicado quando algum blogueiro, quando o direito de a pessoa ter liberdade de expressão, quando ela faz isso e nós não gostamos e muitas vezes nos agridem através de várias outras mídias, mídias sociais, a gente tem que fazer o quê? Printar, levar o cartório, entrar na justiça, julgar por calúnia, injúria, difamação e às vezes ainda aparece alguém que ainda fala assim, não, não tem ofensa xingar político, não, tá certo, né? A gente tem que se submeter às leis, agora tem uns que as leis são diferentes para ele, de maneira que quando qualquer coisa acontece é uma situação dramática, a gente vê e eu vou muito nos assentamentos do INCRA que ficaram aí quase 16 anos sem ter direito, direito de poder ter o seu título da terra sem água, sem muitas das vezes eletrificação vivendo as pessoas debaixo da lona preta 5, 10, 15, 20 anos com a situação realmente dramática e também as pessoas que tinham a sua fazendinha não sabia que dia que ela teria invadida, que invadiria ideologicamente algumas fazendas altamente produtivas lá em São Paulo, no Paraná e matar o gado e derrubar laranjeira, derrubar cafezal para poder impor uma ideologia e agora tudo vira culpa do presidente mas ontem nós tivemos uma demonstração de que ninguém quer a volta daquilo tanto que o presidente que foi eleito o presidente Bolsonaro ele tem as suas falhas como todo ser humano tem mas é uma pessoa que está tentando fazer o melhor possível para poder arrancar aquelas tetas das mãos e das bocas de pessoas que sugaram aí o nosso país e aumentaram a dívida pública enormemente e isso foi replicado aqui em Minas Gerais no governo do Pimentel governo que até merenda escolar não deu mais um governo que pegou meteu a mão e tirou o ICMS que é constitucional dos municípios tirou o IPVA tirou as verbas da saúde e os mineiros souberam o que vamos acabar com essa polarização PSDB PT e Minas Gerais vamos acabar com isso e aí botaram o governador Zema para fazer uma administração o Zema a gente não tem nenhuma denúncia de corrupção no governo dele a gente vê que vai fazendo uma gestão mineira simples gestão que está pagando agora o funcionalismo no quinto dia útil que o tal do Pimentel com a turma dele acabaram penalizando o funcionalismo público descontando o consignado deles e fazendo com que esse consignado fosse descontado ficasse no caixa do estado e não fosse pago aos bancos o governador Zema pagou um bilhão de reais de consignado o governador Zema está pagando sete bilhões de reais de problemas de CMS de PVA e de Fundeb o governador Zema agora porque a turma que hoje tem saída para tudo que ficou dezesseis anos no governo federal e não teve saída para nada porque nós não vimos as obras a 381 ficou aí esse tempo todo sem fazer nada o metrô ficou de Belo Horizonte ficou aí sem fazer nada a BR-135 entre Itacarambi Missões e Manga que tem deputado que diz que é amigo da turma lá de cima e que não fizeram nem o projeto em praticamente dezesseis anos disso aí essa turma hoje tem solução para tudo eles vão acabar com tudo vai ter a varinha págica e às vezes a gente chega e vê que aquela história que a mídia às vezes não era verdade mas falou acabar acabou a pobreza acabou a fome gente infelizmente nunca acabou e do jeito que deixaram o país e do jeito que não estão deixando o presidente governar a situação vai só se complicando para todos os brasileiros e principalmente para aqueles que mais precisam de olhar as políticas públicas então a gente está vendo que ontem a manifestação sem deixar sujeira nos locais sem que é mapneu tirando aquele vermelhão da nossa bandeira hoje agora a turma que ficou tirando a nossa bandeira botando o vermelho ela hoje já quer não tem que usar bandeira patriotismo atos os atos que lá em Cuba alguém reclamou do paredão da fome das dificuldades lá esses lá são atos antidemocráticos essa turma falou temos que defender e aí nós temos que ver o seguinte a situação tem que ser simples simples como o governador Zema está fazendo aqui agora mesmo vai dar ordem de início de vários trechos para recuperar a BR-367 que é a grande artéria para poder melhorar o nosso o nosso jequitinhonha porque não dá para ter aquele tanto de buraco que a turma está sofrendo demais indo para o jequitinhonha de maneira meus amigos que ontem nós tivemos atos democráticos mas é fácil vamos falar fascismo vamos colar palavras de ordem vamos falar que gente não é isso o país não precisa disso mas tem uma turma que parece que não sabe fazer outra coisa a não ser pegar o dinheirão dos pagadores de impostos e todos são pagadores de impostos e aí ter as suas necessidades necessidades resolvidas como Marcelo Odebrecht foi um governo que tirou de nós pagadores de impostos para deixar o Marcelo Odebrecht uma das maiores empresas do mundo ou o João Esley Batista ou o Eike Batista que era o homem que andava na cúpula da presidência da república e hoje o culpado é vão pregar vão pregar nós que fomos desmamados vão falar que é culpa do Bolsonaro que é o Bolsonaro isso que é o Bolsonaro aquilo e ontem a população ordeira e pacífica falou o seguinte nós não queremos perder a nossa liberdade nós não queremos virar Cuba nós não queremos virar a Venezuela então esse é o nosso caminho um grande abraço ao presidente felicidade até mais muito obrigado deputado do Erwin com a palavra deputado doutor Gio Freire senhor presidente caros colegas deputados que nos assistem de maneira remota servidores dessa casa público que nos assiste pela TV Assembleia senhor presidente 8 de setembro que bom né alguns perguntavam assim durante a semana muitos me perguntavam será que vai ter golpe será que vai ter golpe e espalharam continuaram espalhando como sempre fizeram desde a eleição fake news e falas áudios não identificando quem era falando que os caminhoneiros iam parar esse Brasil que iam fechar todas as BRs ontem eu andei por uma das BRs mais movimentadas desse país andei pela BR-116 não vi nada parado vi muitos caminhoneiros trabalhando mas ontem também senhor presidente eu participei como sempre faço há anos muito antes de ser deputado eu participei do grito dos excluídos diga-se de passagem todos os anos eu participo independente de qual governo que lá está são mais de 20 anos que existe o grito dos excluídos e das excluídas são aqueles mais pobres aqueles que falta o feijão o arroz as frutas a verdura a carne aqueles que faltam moradia aqueles que faltam saúde aqueles que faltam a terra para plantar aqueles que faltam educação para os seus filhos o acesso a educação e é engraçado assim que passa governo entra governo e nós sempre fizemos sem olhar a sigla partidária que lá estivesse mesmo no momento que era o partido dos trabalhadores governando esse país nós fazíamos o grito dos excluídos e das excluídas ontem eu estive com companheiros e companheiras na cidade de Teoflotone que por sinal era aniversário ontem daquela bela cidade ontem eu vi por exemplo uma atitude de independência fantástica os jovens de 18 anos sendo vacinados naquela cidade tive o prazer a honra a felicidade de vacinar alguns acompanhado do prefeito Daniel Sculpira e ontem nós saímos pelas ruas olha que é uma cidade administrada pelo partido dos trabalhadores e saímos fazendo esse ato que sempre fazemos o grito dos excluídos fizemos isso com muita tranquilidade porque vivemos numa democracia de outro lado muitos manifestantes saíram à rua pegando a cor verde amarela como se fossem deles apropriando como se a bandeira fosse deles para colocar suas ideologias suas opiniões defender aquele que eles chamam de mito e puderam fazer isso porque vivemos numa democracia puderam ir às ruas porque vivemos numa democracia quando eu vejo as pessoas compararem e sempre eu cresci ouvindo isso ouvindo isso eu cresci ouvindo essa história que não quero virar uma Cuba eu fico pensando se querem virar um Afeganistão não quero ser comunista eu fico pensando se querem ser administrado por um governo talibã ou seja é hora nenhuma ver falar desse outro lado mas eu não quero aqui trazer essa discussão de Cuba de Afeganistão de China porque uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida é que eu devo conhecer a rua onde eu moro o bairro onde eu moro o vale onde eu vivo o estado o Brasil para depois o mundo então eu quero e estou preocupado com o Brasil não vou trazer a discussão de Cuba que tão bem fez um trabalho na área de saúde inclusive aqui no nosso país uma saúde humanizada mas eu não quero trazer essa discussão para cá eu pretendo um dia ir passear lá mas eu não quero ir morar lá eu quero e pretendo viver sempre aqui no Brasil de preferência no vale do Jequitinhonha pretendo sempre viver por aqui é verdade que esse governo que aí está ele já dizia para que vinha o que ele está fazendo hoje as falas ele já falava isso ele já dizia eu não vi um discurso novo dele ontem aliás é verdade sim eles esperavam mas muito mais eles blefaram esperavam muito mais mas para continuar enganando aqueles que o seguem ontem esbravejou ainda que hoje iria ter encontro com o conselho da república hoje o planalto diz que ele se enganou que era com conselho de governo esbravejou para aqueles que o chamam de mito tanta coisa nesse país para se preocupar em plena pandemia ontem foram mais 600 mortes em plena pandemia é verdade como diz o companheiro André Quintão acho que todos os poderes devem a cada dia a cada dia ficar mais independentes ser totalmente independentes e tem situações que a gente questiona nenhum poder um e outro e que é preciso melhorar é verdade mas vocês nunca ouviram em pleno governo do Partido dos Trabalhadores na época que o primeiro governo Lula onde teve a crise né todos falavam do Mensalão e o Supremo atuando ali e certo ou errado achando se eles estavam certo ou errado vocês não viram nenhuma bravata vocês não viram ninguém desqualificar e dizer que tinha que caçar que fazer impeachment de juízes vocês não viram isso o presidente Lula terminou o seu mandato o seu segundo mandato com 85% de aprovação 95% de aprovação no Nordeste e ele não fez bravata ele não falou que sairia dali ou morto ou com a vitória não em momento nenhum a presidenta Dilma com toda perseguição ela não fez bravatas ela não ameaçou aliás por não ter defendido o então presidente da Câmara dos Deputados ela pagou um preço muito caro pagou um preço muito caro por isso enquanto esse presidente que aí está que deveria se preocupar com a saúde do nosso povo com vacinas para o nosso povo com feijão na mesa e não com fuzil porque há diferenças apesar que começam com F um mata fome o outro mata gente mata vida destrói a vida em vez de se preocupar com o aumento da gasolina do diesel das condições das nossas estradas tanta coisa nesse país para se preocupar para ter o mínimo de humildade para chamar os poderes para chamar inclusive porque não os partidos políticos para dialogar não prefere as bravatas prefere um enfrentamento que país é este já dizia o poeta que país é este em vez de se preocupar com a seca com apagão a gente vendo energia aumentar e o ministro falar o que que tem energia aumentar o que que tem não é no bolso dele é nos mais pobres não preferem ir para o ataque quem pensa quem acha que este governo ontem mostrou força está muito enganado mostrou fraqueza mostrou uma imensa fraqueza isso não é força um verdadeiro patriota tem compaixão do seu povo um verdadeiro patriota tem compaixão do seu povo e não é isso que a gente vê esse governo fazendo até faz mímica de gente sentindo falta de ar é que ele nunca sentiu ele nunca sentiu e nem nunca viu sentir porque não tem coisa pior seu presidente não tem coisa pior que vê um cidadão uma cidadã do nosso país de qualquer lugar lugar que seja de qualquer credo que seja de qualquer partido político que seja sentir falta de ar sentir o que nós na medicina chamamos de dispineia não tem nada pior é triste é afogar fora d'água e a gente vê ele fazendo mímicas é só ir para o hospital é um covarde sim eu não vi esse governo demonstrar força de maneira nenhuma mas aqueles que saíram na rua ontem seja para protestar contra esse governo seja para defender esse governo o fizeram porque ainda estamos numa democracia fico imaginando senhor presidente colegas que nos assistem gostando mais ou menos achando ou não as posturas em algum momento certo ou errado de qualquer que seja o ministro da suprema corte mas que culpa tem o ministro da suprema corte de feijão taralto do arroz taralto da carne tá alta do nosso povo tá fazendo fila pra pegar osso que culpa tem que culpa tem o supremo do aumento do combustível que culpa tem o supremo do nosso povo voltar a ter que ir pegar lenha pegar lenha para cozinhar porque o gás está alto que culpa tem que culpa tem o supremo de terem feito o que fizeram com educação e a saúde congelando investimento nessas áreas por 20 anos que culpa tem ou seja é mais fácil atacar essa é a linha dos que perdem a razão quando não tem espaço mais na razão eles vão pro ataque mas a gente sabe que culpa tem o supremo das rachadinhas envolvendo os filhos mas quando começa a chegar perto cada vez que chega mais perto aí vai pro ataque é vergonhoso me desculpe mas não se trata não estão ali contra a corrupção porque os corruptos lá estavam também também inclusive tirando fotos com o povo então vamos fazer o diálogo correto vamos falar realmente o porquê parafraseando alguns que já dizem ele sabe que o ano que vem vai ser taca na eleição vai ser isso e por isso está procurando um outro jeito de sair desse processo muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Jean Freire deputado Bartô nossa excelência tem três minutos ok com a palavra deputado Bartô boa tarde presidente boa tarde a todos realmente ontem foi um dia que a nação tremiu foi um dia onde muitas pessoas estavam esperando uma manifestação antidemocrática um golpe de poder e o receio se vinha justamente pelo tamanho e a proporção que ela havia se tomando e na terça feira o que a gente viu foi um show de brasileiros festejando nossa bandeira nacional o hino nacional e a independência com 199 anos e também aproveitaram para poder fazer uma manifestação bem forte contra os desmandos que o STF vem tomando tá certo a manifestação era feita pelos bolsonaristas 95% do público que estava lá apoia em peso Bolsonaro como eles dizem são 100% bolsonaristas e às vezes até por isso que a manifestação pode não ter enchido mais porque uma coisa é fato os brasileiros estão cansados de ver o que tem ocorrido no STF então ontem acho que serviu muito para que as pessoas comecem a refletir sobre o que que significa a vontade popular pois mesmo se tratando de um público muito exclusivo aquele público que apoia 100% o presidente a gente conseguiu fazer uma manifestação gigantesca eu estou indo para as ruas desde 2013 sempre do lado da direita muitos me perguntam assim pô mas se é bolsonarista você defende o presidente Bolsonaro 100% etc eu digo não para mim o Bolsonaro é apenas a última trava entre o established e a esquerda é aquele que vem representando os valores da direita e com isso consegue glamourar tantas pessoas que defendem os mesmos valores as quais eu defendo e aqui eu deixo claro meus valores são família Deus trabalho e pátria pois foi assim que eu fui educado foi assim que meus pais me ensinaram desde criança dentro de tudo que eu faço meus valores são meritocracia eficiência e transparência pois é assim que eu acho que a gente tem que lidar com as coisas sem buscar fazer o melhor que dá que é eficiência sempre dizer a verdade e de forma tempestiva que é a transparência e sempre dar mérito a quem é de mérito que nada mais certo que é dar os parabéns a quem de direito quanto a visão de Estado eu defendo o livre mercado justamente porque que é ele que é capaz de jurar pois ele que gera concorrência e somente a concorrência gera serviços melhores e preços menores também defendo Estado mínimo que é um Estado que se pesa a fazer tudo não consegue fazer nada inclusive deixa o cidadão perdido sem saber qual que é o objetivo e isso custa muito caro e sai do nosso bolso também defendo o Estado de direito que as regras tem que ser cumpridas e também defendo os direitos individuais que são aqueles direitos que nenhum parlamento precisa dizer quais são que nenhuma pessoa precisa entender quais são e que nenhum papel precisa estar escrito quais são os direitos individuais são aqueles onde o indivíduo nasce com ele e sabe desde o primeiro momento quais são que é o direito à vida liberdade e propriedade então estes são os valores que me guiam e por isso fiz questão de estar nessa manifestação ontem pois ali a gente debateu muito sobre o que está acontecendo recentemente apareceu um vídeo de um advogado falando para o STF STF você é uma vergonha Lewandowski qual foi a resposta dele você quer ser preso e esse advogado foi detido pela polícia federal vimos jornalistas sendo preso e inclusive ficando paraplégico sobre custódia do estado vimos um deputado federal que por mais que ele tenha falado bobagens é assegurado o direito dele a prerrogativa na verdade de poder falar o que bem pensa politicamente sem sofrer nenhum nenhum crime por o que ele fala vimos agora mais assim cada vez mais avançando né prisões de várias pessoas por crimes comuns como injúria calúnia e e difamação vimos canais de informação blogueiros por mais que as vezes a informação não seja tão pura ou o que seja sendo proibidos a monetização enfim a gente vê uma série de desmandos acontecendo contra a nossa liberdade de expressão e por isso ontem foi tão grande ontem foi enorme e o recado tem que chegar a quem de direito ninguém ali estava propondo invasões ninguém ali estava propondo quebradeira ali o que estávamos propondo era que seja jogado de acordo com a constituição que se faça acontecer a punição aqueles que estão atentando contra a nossa constituição a gente viu recentemente um traficante sendo solto os maiores líderes do PCC imagina o tanto de gente que sofre por conta de um crime desse imagina o tanto que a polícia teve que se preparar para conseguir prender uma pessoa dessa e simplesmente com uma canetada o STF solta ele e ele se perde no mundo afora isso não está certo a gente vê recentemente vários parlamentares com processos aguardando a ser julgados e prescrevendo no STF virou até chacota estamos tranquilos vai para o STF agora a gente vê constantemente indícios e questionamentos sobre escritórios que tem ali familiares do STF dos ministros recebendo boladas e boladas para poder fazer suas causas dentro do do STF e por acaso eles sempre estão ganhando a gente vê entendimentos mudando de acordo com o vento ou será que não seja o vento o que está certo é que não está correto o que o STF está fazendo e a população cada vez mais demonstra a sua impaciência com aquela corte e com isso eu acho que cabe ao legislativo ao congresso tomar as devidas providências e é isto que a manifestação de ontem se a teve havia várias pautas paralelas havia sim um grande apoio maciço ao presidente mas o grito de ontem era não a censura sim a liberdade de expressão eu espero realmente que nossos políticos nossos representantes nossos congressistas não tentem fechar os olhos para o que aconteceu ontem ou tentar minimizar ou tentar descaracterizar o povo o povo é supremo o povo na rua faça a vontade de valer e o caldo está entornando nós estamos vendo essas manifestações crescendo dia após dia alguma coisa há de ser feita essas essas tapas na cara que a população tem tomado do STF acontecem e ninguém se manifesta ninguém faz nada fala-se em atos antidemocráticos como se havia famílias todo mundo ordeiro nada de vandalismo nada de agressão nada de nada alguns com o temperamento um pouco mais pavio curto acabam sim se exagerando e falando palavras bravatas políticas que eu não me represento e que eu acho que está errado mas entre palavras e atos eu me atento muito mais aos atos e os atos antidemocráticos não estão vindo do presidente eu acho que está na hora da nação deixar de lado um pouco essa paixão o fanatismo tanto para quem é a favor quanto quem é contra e vamos nos ater apenas aos atos e não aceitar atos que estão acontecendo de antidemocráticos aos atos sim nós temos que combater agora ficar dentro de retórica aonde que vai levar nossa população pois historinha não leva nada enquanto disso estão passando por cima de nossas liberdades o Nel fique à vontade muito obrigado deputado Bartô inicialmente parabenizar a vossa excelência por essa fala estivemos juntos ontem naquela praça na praça da liberdade nada mais simbólico do que ver o povo brasileiro na rua segurando a bandeira do Brasil vestindo as cores da nossa pátria resgatamos deputado Bartô o nosso dia 7 de setembro eu como militar do exército brasileiro há 30 anos atrás quando entrei no exército dia 7 de setembro era um dia que nós tínhamos perdido um pouco essa identidade pois as pessoas passaram a confundir pátria com ideologia passaram a confundir sentimento de nacionalidade com política que nós vimos ontem foi o resgate o resgate de uma nação que tem orgulho das suas cores uma nação que preza pela ordem e pelo progresso que está muito bem escrita na nossa bandeira nas nossas cores deputado Bartô estão o simbolismo dos nossos antepassados aqueles que nos legaram um Brasil democrático um Brasil verde e amarelo e tenho certeza que ontem eu você e mais milhões de mineiros e brasileiros fomos às ruas para fazer valer um lema muito caro para o exército brasileiro com o qual eu agradeço e termino essa parte Brasil acima de tudo muito obrigado isso mesmo coronel vale a pena dizer também que eu vi a mídia falando que não havia quase ninguém nessas manifestações tentando reduzir o número falando que tinha 125 mil na Paulista tinha 45 mil pessoas em Brasília tinha 10 mil pessoas em Belo Horizonte e aí eu vou puxar aspas aqui para uma fala que eu vi na internet se estão mentindo na cara dura mesmo diante tantas imagens imagino o que vão fazer nas eleições então muita atenção o povo não pode ser enganado e a manifestação ontem para mim foi a segunda maior manifestação que eu tinha participado obrigado esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 regimento interno os requerimentos números 9.148 a 9.152 a 9.157 de 2021 da comissão de direitos humanos 9.165 9.165 e 9.168 de 2021 da comissão de defesa do consumidor e 9.169 e 9.170 de 2021 da comissão de segurança pública publicos para os fins do artigo 104 regimento interno em 8 de setembro de 2021 requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 199 2019 da deputada Beatriz Siqueira do deputado Cristiano Silveira e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o centenário de nascimento do educador Paulo Freire requerimento ordinário no 959 2020 dos deputados Mauro Tramonte Charles Santos e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o serviço social autônomo servas pelos 70 anos de sua fundação e pelos relevantes serviços prestados aos mineiros ao longo de sua trajetória a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso vigésio primeiro do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário no 1098 2021 do deputado João Leite solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2222 2020 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno senhores deputados e deputadas entraremos agora em processo de votação de requerimentos requerimento número 9129 2021 do deputado sargento Rodrigues em que solicita que seja o projeto de lei número 932 2021 retirado de tramitação que recebeu da comissão de segurança pública aparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria de votação pelo processo nominal em votação bom neste momento os deputados estão votando o requerimento do deputado sargento Rodrigues pedindo a retirada de tramitação do PL 932 de 2015 esse projeto apresentado no ano de 2015 ele altera uma lei de 2010 que dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionária de telefonia fixa e móvel para fins de segurança pública votaram 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 quatro parlamentares novo voto não novo voto em branco está aprovado requerimento requerimento ordinário número 1097 2021 do deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita que seja o projeto de lei número 1641 2015 retirado de tramitação que recebeu da comissão de administração pública parecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação mais um requerimento agora do deputado Dalmo Ribeiro Silva também é um requerimento de retirada de tramitação de um projeto de lei no caso é o projeto de lei 1641 de 2015 esse projeto ele altera dispositivos de uma lei de 2009 que dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de despachantes e da outras providências portanto é a prerrogativa do parlamentar que apresenta o projeto de lei também solicitar a retirada de tramitação por qualquer motivo votaram sim quatro parlamentares no voto não no voto branco está aprovado o requerimento a presidência informa ao plenário que com a retirada de tramitação do projeto de lei 1641 de 2015 do deputado Dalmo Ribeiro Silva o projeto de lei número 5273 de 2018 da deputada Rosângela Reis passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência número 23 assim sendo a presidência nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno encaminham o projeto de lei 5273 de 2018 as comissões de justiça de administração pública para aparecer ficam mantidos demais atos processuais praticados até o momento mesa da assembleia 21 8 de setembro de 2021 a presidência tende em vista a retirada da tramitação do projeto de lei número 1641 de 2015 deputado Dalmo Ribeiro Silva reforma informa despacho anterior e determina nos termos dos parágrafos segundo do artigo 173 do regimento interno a anexação do projeto de lei número 434 2019 ao projeto de lei número 5372 de 2018 ambos da deputada Rosângela Reis por guardarem semelhança entre si ficam mantidos os demais atos processuais praticados até o momento mesa da assembleia 8 de setembro de 2021 a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 9 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião este então deputado doutor Jean Freire o segundo vice-presidente da assembleia encerrando a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira tivemos aí os pronunciamentos dos parlamentares também a votação de dois requerimentos de retirada de pauta de projetos de lei mas os trabalhos aqui na assembleia eles continuam e agora nós vamos direto para o auditório José Alencar onde está reunida em audiência pública a comissão de direitos humanos o debate hoje é sobre possíveis violações de direitos humanos